De volta, cheio de informação. Olha só, hoje tá o negócio, tá quente aqui, viu? Tá quente, e tá sim de aniversariante também, né? Muitos aniversariantes, muitos queridos aqui, olha. Eliana, apresentadora Eliana do SBT, tá aniversariando, um grande beijo pra ela. Gosto muito da Eliana. Outra que eu gosto muito, trabalhei com ela e foi uma parceira maravilhosa, Tiziana Vilas Boas, apresentadora lá da Band também. O Daniel Borch, o culinarista lá da Band. Maria Melilo, que foi a vencedora do BBB11. Essa bonita aí, venceu um câncer, né? Uma batalhadora, uma guerreira. O meu amigo Laércio Maciel, radialista lá da Rádio Capital, meu companheiro, querido. Nanda Garcia, cantora, ex-ídolos, essa bonita aí. E o Jorge Paulinete, o decorador, tá aí. Todos aniversariando hoje, parabéns. Bom, apoio não assumido. O elenco de Verdades Secretas, dois, pelo que as minhas pulguinhas puderam apurar, eles optaram por apoiar, sim, Camila Queiroz, né? Mas só no privado e não publicamente. Por medo, claro, de represálias da emissora, já que ela brigou com o patrão, né? Que soltou um comunicado, aliás, a Globo, no mínimo agressivo e deselegante. Que não é do costume da Globo fazer, né? Não, não é do costume da Globo. Por isso que chamou tanta atenção. Foi uma coisa... Primeiro que eles mudaram muito o modo operando deles ali, né? Isso. Exatamente. Que se trataria internamente. Internamente. Segundo que expõe, né? A pessoa de uma forma... Não só na emissora, mas expõe para outras emissoras. Para todo mundo, exato. Expõe o profissional de um jeito que a Globo não está acostumada a fazer. Isso. Então, dá a impressão de que quis dar uma queimada nesta, né? Queimada mesmo nela, né? Contra a protagonista da série, né? Querida, querida Camila Queiroz, anunciando aí seu desligamento. Parece que os atores todos, inclusive, são unânimes em dizer que ela é uma profissional maravilhosa, que é uma colega incrível. Nunca trabalha nos bastidores. É, nunca deu trabalho, nada disso. Então, é importante a gente dizer isso, né, gente? Porque ninguém entendeu direito essa história ainda e não dá para queimar uma pessoa por causa de um comunicado. Não, e essa mancha fica para sempre, né? Isso, exatamente. Porque uma vez que a pessoa fez o trabalho direitinho ao longo dos anos, isso aí ninguém viu. Aí uma coisa que aparece dizendo que a pessoa é estrela que exigiu isso, aquilo, o outro já era, acabou para ela. Já era, acabou. Né? É, eu já fui vítima. Na opinião pública, pelo menos. Eu já fui vítima disso quando eu cheguei aqui, que disseram que eu tinha chegado exigindo camarim, que não sei o quê, que era uma notícia falsa, mas que as pessoas ouvem, que muita gente me ligou, nossa, você está assim, sabe? Então, pelo amor de Deus. Uma loucura, né? Tipo da coisa que eu jamais faria na vida. Quem nunca sofreu uma feiquinha. Então, é importante a gente, né? Machuca bastante. Exatamente. Falar. Olha, filho de Gugu garante, família está unida. Ah, que bom. Eu achei tão bom isso. Há dois anos, o Brasil chorava a morte de uma das figuras mais populares da história da televisão brasileira, o Gulli Berato, né? Uma reportagem especial do Domingo Espetacular, ontem, trouxe depoimentos exclusivos dos três filhos do apresentador, João Augusto, Marina e Sofia. Na entrevista, João garante que ele e as irmãs têm respeitado todas as vontades do pai famoso. A nossa família está unida e a gente está seguindo todos os conselhos dele. Bacana, né? Fico bem feliz. Aliás, eu tive um contato esse final de semana com a Aparecida Liberato. Ah, você falou com ela? É, uma querida. Um grande beijo pra ela. Foi aniversário dela, né? A gente falou? Não, não. Foi aniversário, não. Eu mandei beijo porque eu quis mandar. Ah, tá. A gente vai ser do aniversário. Eu adoro ela. Não, e aí eu falei, acabei tendo um contato com ela esse fim de semana. Ela está bem, graças a Deus. Está feliz. Que bom. E a gente fica muito feliz com essa notícia da paz em família. A paz em família, exatamente, viu? E a campanha é muito importante, né? Hashtag Gugu vive. A família doou 50 órgãos, que era um pedido dele, que ele deixou expresso, né? Que ele gostaria que todos os órgãos dele fossem doados, né? A gente não esperava que fosse tão cedo. Que fosse tão precoce a morte dele. Tão precoce a morte dele. Mas é uma campanha muito fantástica, importantíssima e que dá uma visibilidade enorme por seu, Gugu. Eu também tenho anotado em algum lugar isso. Ah, eu já avisei a galera. Já avisei também. Eu também que quero e tal, né? A vida que segue mesmo. Exatamente, né? Em uma homenagem aos filhos, João Augusto, de 20 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 17, fizeram aí um incentivo a essa doação de órgãos através de um vídeo postado aí na conta do Instagram, Gugu Vive, criada pela família do apresentador, para promover mesmo a ação. Além de muita saudade, ele deixou para todo o Brasil um exemplo muito importante com a doação de órgão. Diz João durante o vídeo, convidando outras pessoas a fazerem parte dessa campanha. Nosso pai salvou 50 vidas com a doação de seus órgãos. E nós três seguiremos seu exemplo, afirma. Um único doador pode ajudar dezenas de pessoas e trazer paz e alegria para muitas famílias. Lembrou Sofia, né? Além de ser maravilhoso para as pessoas que estão precisando desses órgãos, eu acredito que isso é um alento, inclusive, para as famílias. Para as pessoas que perderam esse ente, querido, você saber que aquela pessoa que você tanto ama e que infelizmente se foi, muitas vezes precocemente, porque a pessoa tem que estar em condições de doar, ajudou tanta gente. É bom, faz bem, né? Até para ajudar nesse luto. Legal. E é legal que eles estejam imbuídos dessa campanha também, os filhos, e que o Brasil inteiro fique, né? Sem dúvida. Porque isso é muito importante, né? Bacana, bacana. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. E emocionado aí. É, eu vi todos eles nasceram, né? Então, tenho um carinho enorme por essa família. É, muito legal. Essas aqui também, viu? Mara Maravilha responde Xuxa. A boneca não sabe brincar. Quer dizer, uma delas aqui eu conheço bem, né? Mais um capítulo da polêmica. Gente, não para essa briga! Envolvendo a treta entre Mara Maravilha e Xuxa ainda. Isso porque a mãe de Sasha se negou a responder uma questão sobre as duas durante a sua passagem pela São Paulo Fashion Week. Ocorre que ao ser questionada sobre o que achava de algumas críticas que vem recebendo da Maravilha, Xuxa respondeu, tem que perguntar para ela. Um beijo. Diante da resposta da rainha dos baixinhos, de Mara Maravilha, que não se esquivou e ainda colocou mais lenha na fogueira. A bonequinha não sabe brincar, disse Mara, em tom de deboche. Para quê, Mara? Para quê? Eu vou continuar falando. Mas eu acho que esse comentário não vai ter resposta, não. Acho que a Xuxa vai parar por aí. Já parou por aí. Tanto que ela já deu, né? Já deu essa... Chega para lá, até para o jornalista que provavelmente foi lá para justamente dar uma cutucada, né? Para cutucar ela já... E aí ela falou, não, pergunta para ela, para mim está tudo certo, né? Está certa a Xuxa, viu? Mara, canta, Mara, canta. Vamos lá, Leãozinho, ó, paz na família, será? É, pois é, daqui a pouco eu vou contar aqui, ó. Rapaz acusa a segurança de Deolane Bezerra, que é a viúva do MC Kevin, né? De agressão. O rapaz falou, desmaiei. Ixi, louco, hein? Tem fotos, tem vídeo, parece, né? Bom, vamos ver daqui a pouquinho. Mas olha, enquanto Faustão ainda está preso por contrato com a Globo, né? Ele não pode aparecer na tela da Band, né? E a sua nova emissora. Então, ele aproveitou para viajar com a família, né? Com a patroa, no caso. Com a Luciana Cardoso. Estão em Dubai, nos Emirados Árabes, e postando fotos lindas de lá, né? Tranquilo, né? Está se divulgando, está viajando, passeando, se divertindo, curtindo a vida. E em janeiro, dia 17, ele estreia na Band, né? É, tudo certo. Não dá para fazer nada mesmo, não pode aparecer lá. Vai viajar. Pode nem fazer chamada no programa, por enquanto. Então, está aí. Sucesso. Faustão. E família em paz. Feliz da vida, o cantor Zezé de Cabalho. Será que é o amor? Vamos ver. Postou ontem em suas redes sociais uma foto, eu vou dizer que achei linda, com boa parte da família reunida. As filhas, Vanessa e Camila, os genros, os netos, a irmã, Luciele, com o marido, Denilson, e os filhos, é claro. E, claro, a noiva, a Graciele Lacerda, né? E ele escreveu na legenda, achei bonitinho, ele falou assim, nessa foto eu sou irmão, pai, sogro, avô, tio, cunhado e noivo. Ai, que delícia. Pode estarmos na família. Legal, né? Claro que faltou ali, Dona Zilu, é muito mais da família, né? É uma outra parte, vamos dizer assim. Ah, continua sendo mãe, né? É, continua sendo mãe das meninas e tal, né? Ex-mulher, é parente? É. Acho que não, né? Então, ficou assim. Mas legal ver que as meninas estão apaziguadas com a Graciele e tal, né? Sim, isso é ótimo. Que foi uma coisa difícil. O tempo cura, né, Leon? O tempo cura tudo, né? E os bebês, gente? E os bebês, que coisa gostosa. E a Camila, que é uma querida. A gente torce pra que essa pacine. A Vanessa também adora as duas. Mas aí, acontecem algumas coisas que acabam com a paz. É, porque essa família é grande, né? O Luciano impede Netflix de citá-lo em série sobre Zezé. Citá-lo. É o amor. Família... É, é o nome da série, né? Família Camargo, estrelada... É o amor, família Camargo, é o nome da série. Estrelada por Zezé de Camargo e Vanessa, foi parar na justiça. Luciano, irmão e parceiro de Zezé, decidiu ingressar com uma liminar para impedir que a plataforma de streaming responsável pela produção utilize imagens suas nos episódios. O cantor não quer aparecer na série, nem mesmo em imagens antigas de arquivo. Acho que não quer nem ser citado, pelo que eu sei. Que coisa, né? É, por quê? Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Por quê? O que aconteceu? Na verdade, não é com a família. É com a empresa. É a forma como a Netflix... Exatamente. ...fez a abordagem com ele, é isso? É, o Luciano teria ficado muito descontente com o tratamento que a Netflix reservou a ele. Os episódios foram gravados ao longo de todo o ano de 2020. Luciano só foi procurado para dar um depoimento à produção no último dia 4 de setembro, quando a dupla se apresentou em São Paulo. Durante todo o processo de produção da série documental, a equipe de Luciano foi sondada três vezes por representantes da plataforma. Numa delas, o objetivo era fazer com que o sertanejo assinasse um documento autorizando o uso de imagens de arquivo nos episódios que já estariam editados. Foi a gota d'água para que o irmão de Zezé resolvesse recorrer à justiça. Procurada a assessoria de Luciano Camargo, diz que o artista não vai se manifestar sobre o assunto. Magoou mesmo, hein? É, porque é o seguinte, a série é sobre o Zezé e a Vanessa. Ele entraria com pano de fundo, né? E ele não gostou disso, evidentemente, porque a dupla são os dois e tal, né? Então ele ficou bravo e o Luciano é categórico, ele é capricorniano. Quando ele vai... Mas é estranho, né? Porque sem assistir a série, a gente fica se perguntando por que que ela é sobre Vanessa e Zezé. É, exatamente. Por que que o Luciano ficou de fora dessa história? Parece que é a questão do relacionamento de pai e filha, parece que é essa a questão. Se eles focaram nisso e o contexto envolve o Luciano meio ampassant, o Luciano não tem muito o que reclamar, porque, poxa, né? Tipo, me enfia aí na história de qualquer jeito? Fica meio... É, tá meio forçado, mas enfim, ele pensa assim. Mas de repente ele se retorna, falou, já que não é pra falar de mim, então não fala de mim. Não fala de mim, pronto. Não me cita, me mostra. Tá na razão dele também. E pronto. Então, é difícil, né? Difícil. Porque é uma dupla que tem 30 anos de carreira e tal. Vai dar mais trabalho pra produção agora dessa... Pra produção, vão ter que reeditar tudo. Vai ser bem complicado. Vão ter que rebolar pra tirar ele da jogada agora. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. De repente até desistem da série, né? É. Enfim, vamos ver. Deixa eu fazer alguns comentários aqui, antes de você continuar. Porque tem bastante gente aqui comentando a história da Mara, principalmente, e a da Camila Camargo, que são, acho que as mais polêmicas aí do dia, pelo menos até agora, né? Tem mais história aí pra você contar. Mas o Rodrigo, por exemplo, apresentadora de programa infantil, continua infantil. Só Jesus na causa. A Andréia dizendo que não gosta nem da Xuxa, nem da Mara, mas já encheu essa coisa da Mara todos os dias atacar a outra. Qual o propósito mesmo? Mara, você não adotou um menino? Seu filho? Então vai, cuida dele. Para de chamar atenção, lá lá lá, enfim. Enfim, só pra dar um exemplo aqui. Silene, bom dia, lindeza. Sobre a história da Mara, parece que dá um recalque total. Se não importa com o outro, não faz esse tipo de comentário. Ela deveria usar a visibilidade dela pra ajudar as pessoas e não causar mal nesses tempos tão difíceis, né? Tá ficando ruim pra ela perante a opinião pública, né? Eu acho que ela deveria parar. Se ela, de repente, não consegue, ela deveria... Sabe aquela respirada que a gente dá antes de postar qualquer coisa e pensar, vale a pena? É legal? Acrescenta alguma coisa aí na vida de alguém? É, exatamente. Por isso que eu falo, canta, Mara. Ela canta tão bem. É unânime, tem vários outros comentários aqui, não dá tempo. Conta da Deolane pra gente. Bom, é, olha, rapaz acusa a segurança de Deolane Bezerra de agressão. Desmaiei, ele diz. Enrico Borim está acusando o segurança do baile da Deolane de sufocá-lo e esganá-lo na noite de sábado agora, durante a estreia da advogada criminalista Deolane Bezerra como DJ. Né? Nós temos o vídeo aí, dá pra ver? Vamos ver agora, então. Ah, é, dá até aflição desse vídeo. Olha aí. Vamos mudar? Aí. Não sei se a gente consegue colocar o áudio também, mas ele tem um áudiozinho. Não, não tem áudio, né? Tá, a gente tirou até porque deve ter algum conteúdo não muito legal, né? Exatamente. Mas dá pra ver uma esganadura. Uma esganadura, exatamente. E tem até uma continuação, depois do vídeo, uma pessoa caída no chão. Chorando muito, que eu acho que é ele, né? É, acho que é a mãe dele, né? Ah, é a mãe dele, né? É verdade, é uma mulher. É uma mulher e tal, é. Ele publicou três posts no Instagram. No primeiro, o rapaz aparece sendo agarrado no pescoço por um homem não identificado. No segundo, é possível ver uma mulher aos prantos. Ele diz ser a mãe dele e os dois bombeiros civis fazendo socorro, visto que o ator aparentemente está com dificuldade para respirar. No terceiro e última publicação, Enrico está no chão, aparentemente desacordado. Borim ainda afirmou que o segurança que o agrediu anda lado a lado com Deolane. O jovem ainda marcou a viúva de MC Kevin, né? É o i.com, né? Onde estão esses vídeos. O nome dele é Enrico Borim. É, parece que ele é ator, né? Que loucura, né? Agora é óbvio que não existe motivo para uma agressão, uma violência desse nível, mas o que provocou? Exatamente. O que aconteceu para ter chegado? Ele não fala. É uma situação absurda dessa. Por enquanto, ninguém sabe, mas isso vai ser verificado. Claro. E isso vai vir à tona, com certeza. A própria Deolane, acho que vai ter todo o interesse, ela é advogada e tal, ela vai ter todo o interesse que a verdade apareça. Em trazer à luz essa situação. Porque isso pode prejudicá-la, né? Claro. Ela não tem nada a ver com a história, aparentemente, né? Mas pode prejudicá-la. Aliás, disse que ela estava com uma peruca gigante, com a peruca que a Paola Oliveira usou, não sei aonde, lá, que custa sei lá quantas dezenas de milhares. Ela causa, né? Ela causa. Causa. É uma coisa até, assim, meio estranha. E é interessante porque, de repente, do nada, né? Do nada, depois da tragédia. Tragédia. Ela ganhou uma visibilidade gigantesca. Porque transferiram, todos os fãs transferiram para ela. Passaram para ela. E tem muita gente que fica se perguntando. Eu vi os comentários no Twitter, em cima dessas postagens e tal. Pessoal, gente, mas por que ela é famosa? Eu estou tentando entender. Até agora e tal. É, porque ela é só a esposa dela, só a esposa dele. E carregou agora o carinho que os fãs tinham por ele, né? O carinho que os fãs tinham e agora ela resolveu entrar para a carreira, né? E foi até a estreia dela como DJ, né? Não sei se ela vai fazer outras coisas, vai trabalhar como atriz. Ah, ela vai entrar para o meio artístico, então, né? É, mas vamos aguardar aí a resolução. Sabe, ela é advogada. Nesse caso... E ó, a imagem ali, ó, dele desmaiado, né? Exatamente. É ele ou é a mãe dele, nesse caso? Porque a imagem está meio borradinha, não dá para ver. Ali eu acho que é ele, né? É ele, né? É ele desmaiado depois da agressão, né? Desmaiado, é. Tá certo. Vamos,inho, leãozinho. Eu sei que tem mais treta nessas fichas aí. Vem para cá que essa história é... Ixi, contém. Vai dar o que falar. Ai, ai, ai. Esté, aquela plantinha lá, né? Sim. A fazenda e o Dinho, Dinho Alves, o dançarino, marido de MC Mirella, né? Ah. Sugerem trisal com Mirella. A funkeira reage. A fazenda 13 serviu para colocar ainda mais pulgas atrás da orelha de quem suspeita sobre a relação de Dinho Alves e Sté Matos. Os dois, que até então alegavam ser apenas amigos, tiveram uma conversa esquisita, no mínimo, né? E sugeriram um possível trisal com MC Mirella fora do reality. Mal sabem eles que a funkeira pediu divórcio e fez questão de reagir à sugestão. É isso que eu ia perguntar, não foi ela que falou que é irreversível e etc, etc? Olha o recado. Estão imundidos lá? É, olha o recado dele. Ô Mirella, o Tete falou um negócio para mim lá e eu fiquei interessado. E agora, como é que nós faz? Vamos fazer um, disse o Dinho, vamos testar, completou o Sté. A influencer ainda quis saber se ele e Mirella já tinham incluído uma terceira pessoa na relação, assim como ela e o noivo, Vitor Igo, fizeram em outro momento. Pouco depois da cena, em suas redes sociais, a Mirella pediu para que o público de A Fazenda deixe o Dinho no reality, porque para ela a eliminação vai atrapalhá-la. Ela até chegou a compartilhar um print do documento que comprova seu pedido de divórcio. Porque é o seguinte, depois do menino lá do, como ele chama, o Pyong Lee, com a esposa, com a Samy, ficou esquisito essa história de separação, né? Ficou. Então ela teve que mostrar um print. Fica parecendo um marketing. Exatamente. Aí ela mostrou o print de que ela está realmente se divorciando dele e tal, no documento, para poder provar. Mas será que agora essa nova proposta vai fazer ela voltar atrás? De repente, pode ser que ela goste da proposta? Animada, pode ser que ela goste, né? É, mas pelo visto, não sei não, porque foi depois de ver isso que ela falou, deixa ele lá, porque senão vai me atrapalhar. Ela de repente imaginou que ele estava meio que trocando ela, mas de repente ele está só querendo incluir. Incluir, é. Não está trocando. Será que ela vai mudar de ideia? Pois é, mas gente animada, né? Ah, tem. É. Tem gente animada por aí. E não é uma só, não. É, exatamente. Vamos ver. Vamos aguardar o que vai acontecer nesses próximos momentos. Não dá tempo de contar mais nada, mas amanhã você vai contar mais um montão, né? Amanhã tem mais um monte aqui pra vocês. Vamos ver esse negócio, romance aí do Thiaguinho com a Carol Peixinha. É, eles estão juntos há tanto tempo. Tá bom. Tá aí. Arroba Leão Lobo TV. Arroba Regiane Tapes, linda. E beijo, dignidade, já. Pra você ter uma semana linda, viu, gente? Começando hoje. Decreto ser feliz o tempo todo, tá? Um beijo, ótima semana, até amanhã.